A barragem hidroelétrica de Cacovaca explodiu e desmulnou-se parcialmente esta feira, provocando a libertação de água do reservatório utilizado para arrefecer a central nuclear de Zaporizhia. O diretor-geral da IEA, Rafael Mariano Grossi, declarou que a destruição não representava qualquer risco imediato para a central nuclear, mas que a situação continuava extremamente volátil. O pessoal da Agência Internacional de Energia Atómica no local foi informado de que os danos na barragem de Nova Cacovca estão atualmente a provocar uma redução de cerca de 5 centímetros por hora na altura do reservatório. Mark Zeliniask é professor do Instituto Ambiental Radiativo da Universidade de Fukushima. A libertação de água e o nível total na barragem de Cacovca estão a diminuir. Fornecemos o cálculo da avaliação de risco que demonstra que, após vários dias, dependendo da dimensão desta ruptura na barragem, o nível de água na barragem de Cacovca será tão baixo que a entrada de água para a lagoa de arrefecimento vai secar. No entanto, como os reatores da Zaporizia foram desligados, Zeliniak disse à Voz da América que não há risco imediato para a estação, mas a central ainda precisa de um mecanismo de arrefecimento. E há preocupações quanto à forma como a central está a ser gerida, uma vez que está ocupada pelas forças russas há mais de um ano. Pedro Cotin, presidente da empresa estatal ucraniana de energia nuclear, Energoton, disse à Voz da América que o número de militares russos na central nuclear excede agora o número de funcionários que ali trabalham. A situação está a piorar constantemente na estação, desde o início da ocupação, que foi a 4 de março do ano passado. Vieram para a cidade de Energotar, as forças russas instalaram o seu regime quando os soldados estavam a fazer toda a gestão do local. Cotin, que dirigiu a central nuclear de Zaporizia durante mais de três décadas, afirmou que as forças russas pressionaram a intimidar o pessoal. O pessoal foi espancado. Também capturaram o pessoal e colocaram-me na prisão, nas suas jaulas. Foram praticados todos os tipos de tortura. Algumas pessoas foram mortas e outras estão desaparecidas. E não sabemos onde estão neste momento. Embora os responsáveis ucranianos pela energia digam que estão a vigiar a estação, não têm controle sobre o que lá acontece. Um funcionário de segurança central, que se identificou apenas como Valentin, para sua própria segurança, falou com a Voz da América por telefone. O maior perigo é que a central nuclear seja transformada numa base militar em pleno funcionamento. Construíram lá linhas de defesa e levaram para lá muito equipamento militar. As pessoas que gerem a central não sabem com o que estão a lidar. Eles veem a central como um ponto de defesa. Mas a central nuclear não o é. O mais provável é que isto não acabe sem uma grave catástrofe provocada pelo homem. Os especialistas alertam para o facto de que qualquer passo em falto pode levar à emissão da radiação, com consequências potencialmente catastróficas que se estendem por toda a Europa, Rússia e Mediterrâneo. O ministro da Energia da Ucrânia, Gerben Galuchenko, concorda. E todos os dias mudam por causa do vento. Mas vemos que as nuvens em alguns dias, por causa do vento, podem cobrir a Turquia, a Rússia, a Moldávia, a Roménia, a Hungria, Polónia e Belorússia. O ministro afirma que o organismo de vigilância nuclear mundial deve atuar rapidamente para evitar uma possível catástrofe. Quando os bombardamentos estão a acontecer e a unidade funciona a gás óleo, alguns mísseis acidentais podem destruir o gás óleo e pronto, é o fim. E não há discussão. Quem é que tem a culpa? A Ucrânia ou a Rússia? Culpar quem? Quero dizer, não é uma questão de quem seria culpado. A questão é que milhões de pessoas vão sofrer com isto. Os funcionários da AIEA estão a acompanhar de perto a evolução na situação e a planear a próxima visita à Zaporizha em meados de junho.